Eu tenho certeza absoluta que pelo menos um desses cinco erros você já cometeu na hora de fazer compras. E como que eu falo isso com tanta propriedade? Porque eu também já errei, né minha amiga? Eu errei bastante nessa vida, gastei muito dinheiro à toa, dinheiro que às vezes era contado pra uma coisa e eu tava gastando ali porque isso, porque aquilo. E eu vou contar pra vocês os cinco piores erros na hora da gente ir às compras, principalmente no caso, compras de roupa, de sapato, de acessórios, pra você não errar mais e não gastar o seu dinheiro à toa. Nosso dinheiro não é capim. Então se você tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui embaixo que aqui tem muito conteúdo pra você e deixe seu like no comecinho do vídeo que me ajuda muito a continuar gravando pra vocês. Vou começar falando do erro que eu, Ana Luíza, mais cometia na minha vida. Principalmente quando eu era mais nova e, consequentemente, ganhava menos dinheiro do que o que eu ganho hoje. Eu gastava e comprava peças só porque tava barato. Como assim, Ana Luíza? Não pode comprar peça que tá barata não? Peça barata é ruim? Não é isso que eu tô falando, minha amiga. O que eu tô falando aqui é de comprar alguma coisa só pelo preço. Só porque tá barato. Meu Deus, promoção! Meu Deus, um cartaz enorme escrito liquida, 50%, preço de banana. Eu ia lá e comprava mesmo sem precisar, mesmo sem combinar com o meu estilo pessoal, mesmo sem me servir direito. Às vezes eu falava, ah, vou comprar e levo pra costureira. Eu levava nada. Não levava era nada. Às vezes o preço com a costureira ia ficar o preço de uma peça que já ia me vestir bem de cara. Então, eu já gastei muito dinheiro nesse sentido com peças só porque é barato. Sabe aquela mania de entrar na loja e você fala, não, não tô precisando, tô precisando de calça. Aí você vê uma blusa e você fala, não tô precisando, mas eu vou levar porque tá barato. Só que o barato sai caro. Porque vem aqui comigo fazer uma continha básica. Vamos supor que uma calça custa 100 reais. Uma calça X que você quer custa 100 reais. Aí você vê uma outra calça completamente diferente daquela que você quer, que você precisa, que você sabe que vai combinar no seu armário. Só que essa outra tá 50. Aí você fala, meu Deus, metade do preço. Vou comprar outra, mesmo sendo diferente. Aí você gasta 50 reais, usa a calça uma vez, duas, às vezes nenhuma. Fica aí no seu armário, pegando o mofo, sabe, fica aí com a etiqueta. Até você passar ela pra frente e enjoar de ver a cara dela dentro do armário, socada ali. E às vezes a de 100 reais você usaria duas, três, cinco, 18 vezes, 80 vezes. Então, às vezes o barato sai caro. Não estou dizendo, novamente, que peça barata não presta, que não é pra comprar se tiver barato. Não é isso. Mas compre com consciência, pensando se aquela peça vai realmente fazer parte da sua vida e vai te ajudar a construir os seus looks mais fáceis, mais rapidamente. Outro erro que aqui é conjugado, na verdade, é... Um, não conhecer o seu tipo de corpo. E dois, comprar uma peça sem provar. Minha amiga, quando a gente tem um autoconhecimento sobre o nosso corpo, é muito mais fácil a gente comprar, inclusive, online, sabendo ali das proporções, sabendo ali do nosso corpo, do nosso objetivo de imagem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, além de ser gordo, eu visto tamanho 50, 52, eu tenho barriga baixa. Vocês nunca veem nos vídeos, né? Porque eu realmente escolho a roupa do tamanho que serve bem na minha barriga baixa, na minha barriga vental. Então, ela não aparece, ela não fica ali marcada, pendurada, porque eu, particularmente, não gosto desse efeito. Eu uso as peças pra valorizarem o meu corpo. Por elas que têm que servir em mim. E não eu tenho que servir as peças. Então, quando eu vou comprar presencial, é óbvio, sempre eu provo a roupa. Às vezes, no cabide, minha amiga, ela parece maravilhosa, deslumbrante. Você vai vestindo o corpo, fica um trem desengonçado, fica um trem meio quarta-feira, meio nem lá, nem cá, sabe? Que ninguém merece. E aí, você já evita um gasto e uma dor de cabeça, né? Que você chega em casa com a roupa querendo usar e não funciona. E se você for comprar online, sempre opte por marcas e lojas que sigam aí o código de defesa do consumidor, que sejam lojas corretas, que sejam lojas idôneas, daquelas que, se a peça não servir, você vai conseguir trocar com facilidade ou até devolver essa peça, porque o código do consumidor defende isso, devolver a peça e pegar o seu dinheiro de volta ou pegar um crédito na loja. É muito importante só comprar online nessas lojas que a gente sabe que a gente tem esse poder, porque assim, não tem erro. E aos poucos, conforme você for autoconhecendo o seu corpo, entendendo melhor as proporções do seu corpo, o que você mais gosta, o que você não gosta tanto, você consegue comprar com muito mais facilidade. Mas sempre, sempre, sempre prove a peça antes de comprar e se for online, opte por lojas que você tenha facilidade de troca. O terceiro erro também é mais comum do que a gente imagina e eu já caí nele, principalmente por trabalhar com moda, mas eu acredito que muitas de nós caímos nessas artimanhas da moda, que é comprar uma peça completamente diferente do nosso estilo pessoal. A maioria das vezes a gente faz isso, minha amiga, primeiro, pelo top com um, né, porque tá barato, e segundo, porque tá na moda. Quantas vezes eu já fiz isso? Você já fez isso? Aham. Comenta aqui embaixo se você já fez isso também. De comprar uma peça, você viu ali na blogueira, você viu no não sei o quê, você viu na fulana, sua amiga do trabalho, você viu na cicrana, e você fala, gente, gostei dessa peça. Aí você vai e compra. Fica lá do seu armário jogado, igual a peça barata que você também não usou, igual a outra peça, sabe? Fica tudo lá jogado, tudo lá, pegando teia de aranha. Não dá pra gente comprar peças extremamente diferentes do nosso estilo pessoal sem ter uma estratégia por trás. Então, vamos supor, você tem uma estratégia de, às vezes você tem um look muito, muito elegante, refinado, e às vezes você quer dar uma casualidade no seu look. Então, comprar uma peça do estilo mais casual, ali, despojado, com estratégia pra poder usá-las com as roupas que você tem, é maravilhoso. Agora, comprar só porque tá na moda, ah, eu vi fulaninho usando, vou comprar. E aí, minha filha? É dinheiro, ó, jogado no lixo. Dinheiro escorrendo pelo ralo. Ai, vamos pra quarta, gente. Quarto erro aqui. Quem nunca? Quem nunca, né, gente? O quarto erro é o famoso guarda-roupa da Turma da Mônica. Vocês conhecem o guarda-roupa da Turma da Mônica? Que é aquele armário que você abre e é todo igualzinho, tudo vestidinho vermelho, assim, ó. Tudo vestidinho vermelho. Pois muito bem, minha amiga, comprar peças iguais ou muito parecidas com o que você já tem só vão fazer o seu guarda-roupa ficar abarrotado de coisas que você sempre vai parecer estar vestido com a mesma coisa. É óbvio que vamos supor que você gostou muito de um macacão de uma loja. Nossa, Ana Luísa, esse macacão vestiu bem, é bacana, tem um caimento bom, tecido bom, preço justo. Vou comprar uma, duas cores dele, vou comprar uma versão estampada, uma versão lisa, uma escura, uma clara. Show! Isso não é problema. O problema é quando a gente começa a comprar cinco camisas brancas, dez calças jeans com lavagem igual. Às vezes muda um negocinho ou outro. Uma tem a estrelinha aqui no bolso, a outra tem um coraçãozinho. Não muda nada. E aí você sempre vai ter a cara e a impressão também de estar sempre com o mesmo look, com o mesmo visual. Então, dá uma olhada aí, faz um inventário aí, pode ser no seu celular, anotando, ou até mesmo na sua cabeça de memória. Tenta fazer esse inventário de peças que você já tem para você não sair comprando as coisas. E o quinto e último erro também muito comum é, na verdade, uma estratégia de marketing que muitas lojas usam, que é aquela famosa compra até um certo limite ali para você ganhar um desconto, para você ganhar um frete grátis, para você ganhar isso ou aquilo. Isso é, sim, muito benéfico e muito bacana se você já quer comprar peças que já comportem aquele valor. Aí é ótimo. Aí é só benefício. É só uma maravilha, minha amiga. Você só vai ganhar bônus e bônus, porque você já iria comprar essas peças. Agora, vamos supor aqui, uma situação hipotética. Não que tenha acontecido comigo alguma vez na vida. Imagina, vamos supor que você entrou no site para comprar aquela peça ali, aquela blusa ali. E aí a blusa está a R$70,00. Aí você vai fechar lá no carrinho e está falando que nas compras acima de R$250,00, você ganha o frete grátis. Aí você olha o frete, o frete é R$18,00 para a sua casa. Aí você vai falar, não, não vou pagar R$18,00 de frete. Vou comprar mais coisa para poder caber e ganhar o frete grátis. Minha amiga, eu preciso explicar? Eu acho que não, né? Porque o meu bolso já sentiu, eu sei que o seu também já sentiu nisso. Isso não é bacana, gente, muitas das vezes. A menos que você use isso como estratégia também para garantir outras peças que tenham a ver com o seu estilo pessoal, que você esteja precisando, para aproveitar essa promoção, esse frete grátis, isso vai ser um tiro no pé. Era mais fácil você comprar a blusa de R$70,00, pagar ali os R$18,00, R$20,00 de frete e dar R$90,00 a sua compra, do que acabar dando R$250,00 e o resto das peças você não usar mais. Aí não dá, né, minha amiga? Aí o desconto fica difícil mesmo. Então sempre repare isso. É muito bom ter esse tipo de marketing nas lojas. É muito benéfico para a gente, sim, mas quando a gente compra com estratégia, sem comprar só para poder ganhar, ou só para ter o frete grátis, só para isso, só para aquilo. E eu vou dar uma última dica bônus para você que ficou aqui no vídeo até agora. Se você ficou no vídeo até agora, comenta aqui embaixo. Eu fui, eu tava. Comenta aqui que eu quero saber. É uma dica bônus de Ana Luíza, consultora de moda e imagem, para você, minha amiga. Toda vez que você for comprar uma peça nova, que você não estava pensando antes, que você não planejou, que às vezes é porque tá barato, que às vezes é por causa do benefício e da vantagem, você vai fazer um exercício. Você vai tentar montar looks na sua cabeça usando essa peça com peças que você já tem no seu armário. Minha amiga, fica muito mais tranquilo você integrar essa peça no seu armário se você já tem pensado alguns looks que funcionam. Vamos supor que você, porventura, não queria uma camisa jeans igual essa daqui, de manga curta. Você nem estava procurando. Mas você achou ela bonita, ela te vestiu bem, ela tá com preço maneiro. Você falou, vou querer levar. Mas peraí, peraí, peraí. Não vou comprar assim, não. Vamos pensar os looks que você consegue montar com essa camisa? Você tem aí uma calça estampada, uma outra calça jeans pra fazer um jeans com jeans, um shortinho. Você tem o que pra combinar com ela? Você consegue montar pelo menos uns três looks com coisas que você já tem no armário? Não é coisa pra comprar também, não. Coisas que você já tem? Se sim, provavelmente essa será uma boa compra. Se não, minha amiga, é melhor dar aquela evitada pelo bem da sua saúde financeira mesmo, sabe? Pra não gastar dinheiro à toa. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que minhas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo as suas dicas também, né? Pra poder evitar erros na hora de fazer compras. Bora se ajudar e trocar ideia que eu vou adorar conversar com você. Um beijo e até o próximo. Gente, queria eu ter visto esse vídeo há anos atrás. Porque o que eu já errei nessa vida. O dinheiro que eu joguei fora.